Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thais e a gente vai continuar conversando sobre unidades de medida. Só que hoje nós vamos começar a falar sobre a temperatura. Para isso, vocês vão precisar ter o livro nas páginas 109 e 110. Vamos ver o que diz o texto? A unidade de medida de temperatura mais utilizada aqui no Brasil é o grau Celsius, que tem o seguinte símbolo, uma bolinha representa grau e a letra C representa Celsius. Ela foi definida pelo cientista sueco, cujo nome é Anders Celsius. O que o Celsius fez? Ele pegou um tubo bem fino de vidro e dentro ele colocou uma substância, que aqui está pintadinha de vermelho, mas que pode ser também na cor prata, que se chama mercúrio. O mercúrio está na forma líquida e ele é muito sensível à mudança de temperatura. O que acontece quando a temperatura muda? Ou ele se encolhe ou ele se expande. Então, o que aqui conta que o Celsius fez? Ele colocou um tubo contendo mercúrio em contato com uma mistura de gelo derretendo em água. É o que mostra aqui essa ilustração. Aqui está cheio de água congelada. Quando ele colocou o termômetro dele, esse tubo, dentro da água congelada, o mercúrio que estava dentro encolheu, 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 até um ponto que ele não encolheu mais e ficou paradinho ali. O que o Celsius fez? Ele pegou esse tubinho bem fininho aqui que ele tinha colocado e bem no lugar onde o mercúrio parou, ele fez uma marquinha, porque o mercúrio estava aqui. Ele fez uma marca e colocou assim, aqui é onde a marca fica quando a água está congelada. E chamou isso aqui de grau zero. Zero grau. Tá? Depois, o que o Celsius fez? Ele pegou o mesmo tubo e daí colocou na água fervente. Então, olha aqui, ó, na água fervendo. Daí, o que aconteceu? O mercúrio subiu, esticou, esticou, esticou e veio parar aqui. Ele testou isso várias vezes e viu que sempre parava na mesma altura. Então, aqui ele marcou que era a temperatura da água fervente. E disse que aqui era a marca de 100 graus. Ele fez esse teste muitas vezes e sempre, usando o mesmo tubinho, sempre a água congelada ficava nessa marquinha e a água fervente, o mercúrio aqui crescia dentro do vidro e ia ficar naquela altura. Depois, o que ele fez? Finalmente, o Celsius dividiu o espaço entre esses dois pontos em 100 partes iguais e definiu que cada parte corresponderia a um grau. Então, ele pegou e dividiu aqui em 100 partezinhas iguais. Eu não consigo fazer a 100 aqui, mas ele dividiu em 100. E o espaço entre duas marquinhas dessas ele chamou de grau. Em sua homenagem, posteriormente e depois, a unidade ficou conhecida como grau Celsius, que foi porque foi o Celsius que inventou esse método. Então, aqui colocaram o C. Graus Celsius. Então, a temperatura de 0 graus é aquela em que a água congela. E a temperatura de 100 graus Celsius é quando a água ferve. Vamos agora completar essas atividades. Observe o aparelho a seguir. Ele é encontrado em várias cidades. Esse painel aqui. E ele tem um lugar onde ele mostra informações. Ele pode ter diferentes tipos de informações. Embora seja o mesmo aparelho, ele pode ser utilizado para medir mais de um tipo de grandeza. Vejam aqui. Aqui você já percebe que como ele está com os dois pontinhos, ele está marcando a hora. Então, ali no espaço, nesse caso, primeiro caso aqui, ele está medindo o tempo e a temperatura. Porque aqui a gente tem a bolinha do grau Celsius. Então, nessa situação, ele está medindo o tempo e nessa situação ele está medindo a temperatura. Ou seja, ele está funcionando como um relógio, nesse caso, e como um termômetro, indicando tanto tempo como a temperatura. Mas não é só isso. Em algumas cidades, ele também mede a qualidade do ar e a poluição sonora. E ele mostra aqui, de alguma maneira, essa indicação usando as unidades de medida adequadas. Quando ficamos doentes, verificamos a nossa temperatura para saber se estamos com febre. E aí, a que temperatura a gente sabe se está ou não com febre? Vocês já viram isso? Alguém já mediu a temperatura de vocês? Se já tiveram a curiosidade de perguntar, a pessoa disse, ah, você não está com febre. Ah, mas então qual que é a minha temperatura? Ou, nossa, ele está com um pouquinho de febre. Nossa, ele está com muita febre. Façam essa pesquisa e registrem ali como que você sabe se você está ou não com febre. Aí, Lucas ficou doente e sua mãe verificou que o termômetro estava indicando 38,5 graus. Será que ele estava com febre? A febre, na verdade, indica que a gente está com uma temperatura maior do que a normal para o corpo de uma pessoa. A temperatura normal para o corpo de uma pessoa está mais ou menos em 36,5. Até 37 graus não é fora do normal, tá? Mais do que isso, como 38,5, já é um pouco de febre. E uma temperatura muito preocupante seria 40 graus. 40 graus é uma febre muito alta, tá? Então, a gente pode dizer que Lucas estava com febre. Nesse exercício aqui, nós temos as informações de tempo e temperatura em uma cidade. Vamos ver aqui, ó, é uma tabela. Temos um dia domingo, segunda e terça, tá? Aqui temos o tempo, as temperaturas, o vento e a visibilidade. Todas essas informações a gente pode ter quando você recebe uma notícia ou vê num jornal ou vê na internet informações sobre a previsão do tempo, tá? E uma das informações que as pessoas mais querem saber é a temperatura, tá? Então, vejam aqui. De manhã, nebulosidade variável. De tarde, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. De noite, nebulosidade variada. Na segunda-feira, parcialmente nublado com chuva e trovoadas à tarde. Na terça-feira, também a mesma previsão. Mas vejam as temperaturas. As temperaturas estão mudando. Aqui tem o máximo e o mínimo. Máximo quer dizer que a temperatura mais alta que vai chegar naquele dia é 20 graus Celsius. E a temperatura mínima é 13 graus Celsius. No dia seguinte, vai aumentar um pouco. A máxima vai chegar a 22 graus Celsius. E a mínima também subiu um pouquinho, 14 graus Celsius. Então, não vai fazer nesse dia nem menos que 14 e nem mais de 22. E aqui é a mesma coisa, ó. A mínima também é 14, mas a máxima é 21 graus Celsius. Aí tem o vento, que tem aqui a velocidade do vento. Tem a visibilidade, quer dizer o quanto que você consegue enxergar longe. E é sempre reduzida pela manhã. A gente está falando aqui do mês 7, que é julho. Em alguns lugares tem muita nebulosidade, muitas nuvens, neblina de manhã. Então, às vezes as pessoas não enxergam, não conseguem enxergar muito longe assim pela manhã. Durante o dia daí isso vai melhorando. O que significa a palavra tempo no caso de previsões meteorológicas? Será que quando a gente está falando de tempo, aqui no quadro, ó, ele significa horas, minutos, segundos? Não, ele representa a situação do tempo. E em que dia a temperatura será maior? Qual dia vai ter uma temperatura mais alta, maior? É só olhar em qual dia a gente tem o maior número representando a temperatura. Vai ser nesse dia que a temperatura é 22 graus Celsius, que é a segunda-feira, 13 de julho. Além do clima e da temperatura, que outras informações a tabela indica? A indica a velocidade do vento, indica a visibilidade. Bom, nós vamos continuar na próxima aula falando sobre temperatura, mas vocês já aprenderam um pouquinho o que isso significa. Como atividade de casa, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a temperatura da sua cidade. Vocês já viram ali um tipo de quadro onde mostra como que vocês encontram as indicações da temperatura. Vocês podem pesquisar na internet. Vocês também podem prestar atenção no jornal que passa na TV, ou alguma outra forma que vocês tenham para ver a previsão do tempo para a cidade de vocês, ou as indicações do tempo a cada dia. Vocês vão ter que registrar as temperaturas da sua cidade a partir de hoje, durante uma semana. Fica com uma tarefa para uma semana. Todo dia vocês registrando qual foi a temperatura máxima e qual foi a temperatura mínima. sempre usando a indicação em graus Celsius. Usa a bolinha e usa o C, por exemplo. Vocês podem montar uma tabelinha. Uma tabela em que vocês coloquem o dia. Vocês vão registrar durante sete dias. Então, vocês fazem uma tabela com sete colunas. E começam no primeiro dia, segundo. E vão colocar assim, ó. Podem colocar aqui a temperatura máxima, que é a maior temperatura que vai ter naquele dia. E aqui a temperatura mínima. Todo dia vocês vão fazer esse registro, tá? Mais tarde a gente vai usar essas informações. Vocês podem pausar o vídeo, caso vocês queiram copiar o enunciado. Para vocês poderem fazer a tarefa corretamente. A gente vai continuar na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.